Fala ai Platinosos, cê tá bom véi? Achou que não ia ter vídeo de hoje, né Platinosos? Já chega deixando o like, bem, compartilha o vídeo com seus amigos Platinosos Que se inscreve no canal se você não for inscrito, né Platinosos? Óbvio, né bem? Igual aquele filme lá, opa! Galera, tô começando o servidor aqui agora, tropa Tome, nossa, mais um amor, tome, tome Ó galera, tô começando o servidor assim padrão aqui, galera Eu acabei iniciando o servidor bem atrasado, tá tropa? Iniciei o servidor, galera, um pouco atrasado Mas só que foi atraso assim de uma hora, uma hora e meia no máximo só, tá galera? Pra quem não serve, Platinosos, é pra quem não serve Pra quem não sabe Platinosos, que o servidor BR começa uma hora da tarde, tá? Os outros servidores, se eu não me engano, eles começam aí em torno de sete horas da manhã, beleza? Só o servidor Euromis, galera, que eu não sei o horário que ele começa Às vezes começa uma hora da tarde, às vezes começa cinco horas da tarde, às vezes começa sete horas da manhã também Enfim, o servidor BR também, às vezes, dá uma loucura aí que na hora de uma parte da tarde, quase cinco horas da tarde aí Acaba balançando o servidor, mas é muito difícil, galera É muito difícil, mas sempre acontece Não dá pra entender o que o Alfa tá falando, né Platinosos? Platin! Hoje é sexta-feira, né Ben? Ó, tem... Ai galera, não sei não, viu? Troca, eu quebrei a caixa ali, já achei logo uma Uzi E uma mira Reddoss, né galera? Bom, o servidor já tem... É, mas tem uma hora, só que começou o servidor, troca Eu tô atrasado, mas também não é tanto assim não, né Ben? Eu já farmei, galera, já fiz o meu planador aqui, tá? Já avancei a bancada também Hoje eu não quis mostrar pra vocês que avancei a bancada, galera Porque eu sempre mostro pra vocês no vídeo, né? Sempre mostro ali farmando rua, esse tipo de coisa Hoje eu vou mostrar pra vocês, galera, um pouco diferente, tá Troca? Porque aqui no servidor padrão, galera, não é a mesma coisa que os outros servidores, tá? Eu vou jogar do mesmo jeito, vou farmar rua Vou pegar peça, avançar a bancada, estudar bomba óleo Porém, galera, não é... Eu não vou ficar farmando rua até juntar, por exemplo, 600, 700, 800 Às vezes até 1k de peça Pra depois ir pra baixo, tá, galera? Aqui nesse servidor, troca, no servidor padrão Se você tiver 100 peça, galera, é muita coisa, troca A não ser que você jogue em clã, né? Você joga em clã, 3 pessoas resgatou As peças de ar ali, pronto, já dá 150 Então isso tá de boa, né Platinosa? Pra quem joga solo, galera Resto de loot que clã vai raidar a base Joga fora, deixa no chão pra sumir Pra quem joga solo, aqui no servidor padrão É ouro, Platinosa Vem na testa, ó Tome Ah, não foi na cabeça Bom, mas rangou 150, tá bom Eu acho que foi na cabeça, sim Só não mostrou o dano amarelo, né? É, então, galera Por isso que eu falo pra você o ditado do alfa, né? Lixo pra clã Ouro pra solo, né, bem? Clã raidar a base Joga loot Meio mundo de loot fora, né, tropa? A gente vai lá todo Abaixado pra ninguém ver a gente, né? E vai lá pegar o resto de loot, né, bem? Todo feliz Meu Deus do céu, tanto de loot Agora eu tô full Agora eu tô rico, ó Tem um Platinosa aqui Platinosa! Cadê você, Platinosa? Oi, Platinosa Beleza, bem? Tome Eu não ia te matar, não, Platinosa Já que você atirou Tome Coitado de Platinosa Volta aqui, Platinosa Olha, você tá se escapando ainda Você não vai escapar, não Mais não, Platinosa Tome, morreu com a bosta Que aí, Platinosa? Você tá bom? Meloy Maloy Ah, o Maloy Tem um filme, acho que do Silvestre Talon, né, galera Que fala do Maloy Maloy Volta pro lobby, Maloy Ó, vou triturar as coisas Ó, deixou um pouquinho de coisa triturando ainda Bom, galera Eu vou continuar farmando rua aqui, tropa Eu vou juntar pelo menos 200 peças, galera É o que eu sempre faço, tropa Sempre 200 peças, galera Juntou 200 peças Corre e levar pra base Não tenta juntar 250 Porque você vai acabar morrendo no meio do caminho, galera Sempre é assim Você junta 200 peças Pode prestar atenção, tropa Você junta 200 peças Beleza Você leva pra base, tranquilo Você tem 200 peças na base Chegou 200 peças Você continua farmando Do nada, do nada Parece um cara da... Sei lá de onde Debaixo da terra o cara sai E acaba te matando Ó, Pratina Fazer de conta que eu vou fazer amizade com ele Ah, acho que ele quer me enganar, ó Vou mostrar pra ele como é que se engana Amizade, Pratina, amizade Não vou te matar, não Vem cá Vem cá, vem cá Calma, Pratina Calme-se Ó, o cara parou Mirou na cabeça e... Pouf Ai, minha cachola, moço Por que tu fez isso com a minha cabecinha? Tome Tome, lapada, agora Ih, coitado, não tem mais nada Meu, pai, quer dizer Não tem mais nada Não tem nada, né Pratina falido, coitadinho Bom, tem 400 madeiras, né, galera 400 madeiras aqui É uma árvore que você quebra Não é igual o servidor de Blood ou Fura ali Você quebra uma árvore Você tá com 1200 ou 2k de madeira, né Aqui você quebra uma árvore É 400 madeiras só, tropa Até pra você ligar a forja Que dá trabalho Bem, bem Eu acho que eu não vou continuar jogando Servidor padrão, não, galera Por causa de hack, né, tropa É muito rápido Em todo tipo de servidor que você entra, né Não adianta, galera Eu acabei começando esse servidor aqui É, porque foi o único que começou, galera Desse mapa, né O Blood mesmo começou do Não foi nem do mapa aorola Se tivesse sido do mapa aorola Eu teria entrado, né Mas foi daquele outro mapa novo lá, galera Aquele mapa é horrível, tropa Horrível Você não consegue nem fazer uma sala roxa Se quer, sem aquelas procaídas Aquelas senhas, né Sem falar que agora Servidor padrão aqui também tem Servidor padrão Aqui nesse mapa também tem, né, galera Aquela senha nojenta lá, né Eu odeio aquilo lá, galera Até hoje eu nunca fiz aquilo lá E nunca vou fazer, galera Não vou mesmo É muita perca de tempo, galera Tem outras salas que dá pra fazer aí O que provavelmente, né Os donos do Leste e a empresa Vai acabar colocando senha Nas outras salas também, tropa Por quê? Por quê, Alfa? Por que que colocaram senha na base Na sala de fazer cartão? Porque, galera, é o seguinte Vocês sabem que a empresa do Leste Eles adoram os hacks, né, galera Eles odeiam os play que joga certinho Por quê? Porque o play que joga certinho Não gasta dinheiro no jogo E quando gasta é pouco Ele gosta de hack, galera Por quê? Porque o hack eles banem hoje Na mesma hora o cara vai lá Cria outra conta Pra recarregar O cara tem que gastar dinheiro No jogo de novo Então aí o cara vai lá Bane 100 mil, 200 mil contas por dia No mesmo dia, na mesma hora Acabou de ser banindo o cara Já vai lá e cria outra conta Coloca dinheiro no jogo E já entra no servidor oficial de novo É por isso que eles não tiram Esse negócio, velho Do servidor oficial, tá Gastou Colocou qualquer valor ali Pronto Você já entra no servidor oficial E pra quem não sabe Antigamente era assim, né, galera Você não tinha esse negócio De você recarregar E entrar no servidor oficial Você tinha que juntar 80 horas Então o cara não ia ser burro De juntar 80 horas Pra poder usar hack na conta, né, galera Sabendo que ia tomar ban depois, né Então agora Eles deixaram desse jeito aí, galera Pra poder Você recarregar no jogo Já entrar no servidor oficial Por quê? Porque eles tão juntando dinheiro, galera É o jeito de eles ganharem dinheiro no jogo É assim que funciona o Lash Vocês tem uma ideia, galera Aquele hack apelão Lembra daquele hack apelão De ter um navio E vai e raio do gabinete? É, falou de navio Apareceu um navio, ó Lembra daquele hack, galera? Vocês lembram como é que chama aquele hack? Eu nunca tinha prestado atenção O nome daquele hack, galera Que raio do gabinete Tipo quando aparece um navio Não sei se tem ainda esse tipo de hack, né Mas o nome daquele hack, galera Chamava Hero Vocês sabem como é que é o nome Da empresa do Lash? É Hero É muita semelhança, né É uma mera coincidência, não é? É muita coincidência Com certeza, né Vocês devem estar pensando Ah, mas por que a empresa Ia fazer isso e acabar com o próprio jogo? Galera, eles não tão acabando Com o próprio jogo Eles tão ganhando dinheiro, tropa É muito dinheiro Vocês imaginam quantas contas, galera Que é banida por dia E quantas contas é criada nova por dia Galera, aqui no BR No Brasil É que vocês veem Os caras criam conta nova E entra lá sem skin, sem nada No servidor gringo, galera Entra no servidor chinês, galera Que é o servidor KR Mix E vocês vão ver Bom, tropa Estou indo ali na militar Os caras Acabei de ver os caras morrendo ali Com a venda Vou ver lá Se eu consigo matar os caras, tropa Aí peguei minha usa aqui Até deixei ela trancada Se caso eu morrer, não perco, né Tô com meus dois reis verdes aqui também, né, galera Até agora não usei, Platinops Então, galera Vocês entraram no servidor gringo, galera Servidor KR Mix, por exemplo Que é o servidor chinês Tropa Você vê um hack lá Com uma hora de jogo O cara tá cheio de skin, tropa O cara, já que ele tem que recarregar Ele já recarrega logo A quantidade que dá pra comprar uma skin Vocês imaginam Quantos milhares de conta Que não é banida por dia E de milhares de conta Que é criada nova por dia Por causa que foi banido Usando o hack E aí você imagina A quantidade de dinheiro Que eles ganham, galera E é tão simples, né Pra você tirar o hack do jogo, tropa O que acontece? Como, igual antigamente era, galera Hoje você recarrega qualquer valor no jogo Você entra no servidor oficial Antigamente não Pra entrar no servidor oficial Você tinha que ter 80 horas Hoje também é assim Só que se você Não quiser juntar as 80 horas Quiser gastar dinheiro no jogo Você vai lá e coloca um dólar E pronto Você pode entrar no servidor oficial Tranquilamente E pra tirar o hack do jogo É simples É só ir lá e tirar esse negócio Do valor, galera Não tem esse negócio mais De recarregar E você entrar no servidor oficial E aí pronto Acabou o hack, galera O cara não vai usar Hack na conta principal Ou vai ficar lá Igual um bobo Juntando 80 horas No servidor gringo No servidor mod Pra poder usar o hack no servidor oficial E levar a banho em seguida Só que isso é apenas um sonho Pra gente Que é uma coisa Que nunca vai acontecer E agora você já sabe Um motivo Pra gente O porquê Que não tira os hacks do jogo E aí vocês acham Que os caras estão se importando Se está acabando com o jogo Não, troco Eles não estão nem aí Se você fica com o hack E usa o hack também Pra eles É uma vantagem É mais dinheiro pra eles O e-mail que eu mando Dos hacks, galera Pra eles Eu mando o vídeo pra eles Eles rapidinho Eles banem, galera Depois de uma semana Eles banem o hack E banem permanente E agora quando você mandar e-mail Pra eles Sobre qualquer coisa Oi, Pratina Surpresa, libera Ainda não sei M4 Libera, libera Não me roubou Bossa, pô Tira esse peito Alfa, bem Oi, Pratina Libera, não me roubou Bossa, pô Tira esse peito Alfa, bem Meu Deus, Pratina Quem derrei o botão De atirar, galera Porque não tem pin Sem atirar ainda E o carro de M4 Ainda acertou um tiro Se acertasse mais um Já era E o outro lá Pegou um tiro E raspão Já morreu No mínimo Ele estava com pouca vida Por isso que eu falo Enche a vida, Pratina Enche a vida, Pratina E com certeza Que ele tem seringa Bandagem Alguma coisa Ele na mochila Aí fica Eu acho que ele estava No máximo, galera Sei lá Com 5, 6 de vida No máximo E olha o tanto de luz Que eles estavam Ah, o bot está Acho que apareceu agora Não vou nem matar ele, não Olha o tanto de luz, galera É muita coisa, troca Muita coisa Meu Deus do céu Olha, mais SMG também Já comecei o servidor bem, né, galera Então, galera Quando você manda e-mail Pra eles lá Sobre Alguma coisa Qualquer coisa, galera Que seja pra ajudar o jogo Eles nem te respondem, troca Os caras fazem questão De não te responder Porque eles não estão nem aí Eles não querem melhorar o jogo Eles só querem ganhar dinheiro Só dinheiro Eu tento jogar Calma, galera Não passar raiva Olha lá Era gringo ainda por cima Nossa, é russo Russo ou é indonésio Sei lá Não sei como é que fala Indonésio, galera Não sei se é indonésio Ou sei lá É outro nome, né Ah, achei o outro carinha, galera Que estava aqui no repórter Era 3, ó Que é, Platina Surpresa Onde você vai? Coitado, Platina De certo, tava tentando salvar A luz dele Eu vou salvar Eu vou salvar Ele não vai me matar Eu vou passar do lado Ele não vai me ver Deixa eu sair daqui, galera Pode ter outro cara também Eu ainda tô com Com as armas aqui Tudo aqui Bom, as armas tá tudo travada, né, galera Se eu perder essa rambão aqui Acho que vou até triturar ela agora já Ah, tem mais ninguém Eu vou jogar aqui no repórter Vou ficar aqui mesmo Esse aqui eu vou jogar fora Nossa, tem um monte de coisa pra jogar fora Vou pegar só as engrenagens aqui Engrenagens, cana e mola, é? Bom, galera Mas é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Continua amanhã Se inscreve no canal Valeu e foi!